Tá. É isso? Semi-joias? Tá bom. Dá o microfone pra ela aqui. O que que... O que que a mulher que compra semi-joias compra? De verdade. Qual é o seu nome? Aline. Da onde? Paraná. Você tem um negócio de semi-joias? Sim, um e-commerce. Um e-commerce de semi-joias. O que que essa mulher compra? Ela compra beleza, autoestima e empoderamento. Legal. Beleza, autoestima e empoderamento. E qual é a dificuldade, qual é o desafio que ela tem com as semi-joias? Qual é o desafio que ela tem? Eu fiz uma pesquisa agora no mês de janeiro, pra tentar descobrir qual que era a dificuldade delas. Mandei um formulário onde que elas não precisavam se identificar. E o maior desafio delas é que elas diziam que elas não sabiam como... Se aquilo ia combinar pra elas ou se elas saberiam usar. É a objeção do serve pra mim? É a objeção do advogado, né? Ah, mas o 8P serve pra mim, que sou advogado? Legal. Isso é ótimo. Essa objeção é boa. Porque essa é uma objeção de uma segunda linha. A primeira objeção é... Cara, sabe que esse negócio dá certo? Funciona? Esse método dá certo? Essa é uma objeção de credibilidade. Só que existe uma segunda objeção, que a objeção não serve pra mim. Essa objeção, ela já acredita que funciona, mas ela não sabe se funciona pra ela. Essa é uma boa objeção. Ela tá querendo comprar, mas ela tá com medo ainda. Você pode fazer um... Imagina que você... Quantos clientes ideais, quantas personas você tem? Três. Três. Quais? Eu tenho... Vou falar de nome, tá? Tá bom. A Ana, formada, estudante, tá estudando pra concurso público. Ela tem uma renda extra. Ela tem 27 anos, por aí. E não tem filhos e não é casada. E minha cliente ideal, de uma idade mais velha, que eu também tenho... Ela tem 27 anos, é essa? É, a Ana tem 27. Tá. Tem o cliente ideal, Andréia, por exemplo. Tem 37 anos. Casada. Tem filhos. Ela gosta já de um estilo mais de pedras naturais, pedras mais clássicas. A Ana já é mais modinha, tendências. Ah, legal. E... Tá. E se você fizesse um guia de... Qual pedra combina mais com o seu estilo? Um guia. É um e-book. Então, você vai falar vários estilos e vai falar, ó, pra você combinar, mas se você tem um estilo romântica, essa é a pedra. Se você tem um estilo executiva, essa é a pedra. Ou esse tipo de joia. Se você tem um estilo... Ou então, você pode, por exemplo, pegar público mais esotérico, ligado ao esoterismo, e falar qual a pedra do teu signo. Ou dos chakras também, que eu tive algumas clientes, é um público um pouco mais restrito, mas já tive algumas clientes. Qual o público que é restrito? O dos chakras. Tipo, não é um... Não é que o público é restrito. Eu tenho poucas clientes que vão pra essa linha. É porque você não compra esse tipo de público. É. Ele é gigante. Muito, 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 muito grande. Gigantesco. E aí você vai criar um guia a semi-joias, né? O guia de... As semi-joias dos chakras. Alguma coisa assim. Comprando um público que acredita nisso. Uhum. Entendeu? Então, você pode ter diversas abordagens diferentes, fazendo... A semi-joia, o produto é o mesmo, mas você vai ter uma abordagem para pessoas que gostam de esoterismo, tipos de mulheres diferentes em termos de romântica, executiva, prática, mãe, e tipos de mulheres pela idade. Você pode ter três abordagens diferentes, comprando públicos diferentes e entregando uma recompensa que tenha a ver com esse público, para matar essa objeção. Qual a semi-joia que mais combina com o seu estilo? Qual a semi-joia do seu chakra? Qual a semi-joia para que você valorize a sua idade, a sua experiência de vida? Ou, tem uma headline que eu gosto muito, que é Para mulheres que parecem mais velhas do que são. Isso é lindo, né? Isso é bonito demais. Eu adoro essa headline. Vamos ter para mulheres que parecem mais velhas do que são. E aí você vai falar, como que você pode parecer mais nova? Usando uma joia apropriada ao seu tom de pele, à sua idade. E aí você vai criando recompensas para pegar o cadastro dessa pessoa a partir da recompensa que tem a ver com o público que você fez anúncio aqui. Essas mulheres mais velhas, por exemplo, no caso, eu tenho foco de tornar, como elas são já profissionais da área, já é um público que tem um ticket médio bem mais alto também. Então, são, por exemplo, juízas ou advogadas. Então, elas eu sempre gosto de usar também a parte do destaque, sabe? Porque elas gostam de ser, de usar peças que destacam e deixam elas serem líderes, né? Realmente, que passam essa imagem. Interessante. Liderança. Legal. Muito bom. Ok? Ok. Obrigada. Entendeu? Maravilha. Palmas! 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 Muito bom, muito bom, muito bom. Então, só terminando aqui, a gente tem uma etapa, que é a etapa do anúncio. Aqui é a atração. Aqui a gente chama de primeira conversão, a pessoa dá o primeiro contato. Depois disso, você tem um relacionamento, que pode ser, por exemplo, uma sequência de e-mails, em que você vai construir valor. E depois disso, você vai ter a segunda conversão, que é, de fato, a venda do produto. Então, a gente tem aqui algumas etapas. Vamos ver quais são as etapas. Primeira etapa é a atração, que é essa etapa aqui. Depois disso, é a primeira conversão, que é essa etapa aqui. Depois disso, é relacionamento, que é essa etapa aqui. E depois, é a segunda conversão, que é essa etapa. Então, aqui é a segunda conversão. Aqui vai ser relacionamento. Aqui vai ser primeira conversão. Aqui vai ser a atração. Essas são as quatro etapas que a gente vai explorar amanhã. Na verdade, explorar aí ao longo de todo o treinamento. Meus amigos, parabéns. Vocês não desistiram. Vocês ficaram até o final. São uma e quatro da manhã. Amanhã, às oito da manhã, nós temos rodada de negócios. Logo depois, às nove, a gente vai ter uma dinâmica muito poderosa aqui. E aí, a gente volta. E aí, a gente volta. E aí, a gente volta. Obrigado.